RBCTB, o Rio Grande se conecta aqui. Boa noite no ar, o programa cruzando as conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou o Vitor Dalarosa, apresentador convidado de hoje. O Banrisul é uma das pautas centrais da campanha eleitoral no Rio Grande do Sul. Rumores de privatização do banco começaram a surgir desde que o atual governo renegociou os termos de pagamento da dívida com a União entre 2016 e 2017. E autorizou a venda de ações preferenciais neste ano. Entre os candidatos ao Piratini, Matheus Bandeira é o único que admite ter intenção de privatizá-lo. No entanto, o processo não seria simples, já que o Estado detém a maior parte das ações ordinárias. E com isso, o governo teria que abrir um plebiscito com autorização da Assembleia Legislativa para descobrir o posicionamento dos gaúchos sobre a venda. Para debater este tema, recebemos e agradecemos as presenças do professor de Economia da URGS, Giacomo Balbinotto, do doutor em Administração e professor dos cursos de pós-graduação da FGV e Unicinos, Marcelo Berger, do jornalista, cientista político e professor da Unicinos, Bruno Lima Rocha, e da professora de Economia da URGS, Glaucia Campreguer. A sua participação no programa é essencial, envia a pergunta ou dúvida para o WhatsApp pelo número 998159990. Quer ver o seu comentário na tela? Envie a mensagem através do Facebook, barra RDCTV Digital, ou do Twitter com a hashtag cruzando as conversas. Professor Giacomo, eu começo com o senhor. O Banrisul completou 90 anos, este ano, em 2018. No ano passado, o último balanço foi a ponta a um lucro líquido histórico, recorde, de um bilhão de reais. É uma instituição que vem servindo às políticas públicas do Poder Executivo, bem posicionada entre as instituições financeiras do Brasil. Eu lhe pergunto quais os argumentos para o governo se desfazer do Banrisul. Olha, teria várias questões, né? Essa discussão, efetivamente, ela começa por volta de 1994 com o Plano Real e uma série de privatizações, né? De reestruturação do sistema bancário brasileiro com o PROES. E ela começa, ela toma vulto com a renegociação da dívida pública no Rio Grande do Sul com o governo Brito. E ali já se colocava, como uma das condições, a questão de privatizar o banco e abater isso na dívida, reduzindo a taxa de juros. Com o plebiscito que se colocou, essa possibilidade, ela ficou inviabilizada politicamente, né? E o custo disso para a economia gaúcha, para o governo gaúcho, tem sido uma taxa de juros mais elevada que pode ser colocada. A questão que se coloca, né, do Banrisul, enfim, isso remonta, assim, na década de 50, década de 60, digamos, tinha vários economistas, né? Desenvolvimentistas, né? O Greg Lewis, o Jardinscom, né? Que colocavam que a importância, digamos, do Estado no sistema bancário. Contudo, né, que, digamos, quais as razões que alegam para um banco ser colocada? Bom, tem algumas falhas, chama-se falhas de mercado. O principal delas é a existência de assimetrias de informação que tu tem, tu compra entre, no sistema bancário, né, entre o banco, propriamente dito, né, e os indivíduos, né, se eles são, tem mais informações do que o outro sobre os projetos de investimento. As razões, assim, aqui a gente não vê nenhuma razão prática ainda para o Banrisul continuar sendo estatal, né? Ou seja, ele não contribui efetivamente, né, para a formulação de políticas públicas anticíclicas, por exemplo, para a estabilização do sistema bancário gaúcho. Ele é nada mais, nada menos do que um banco comercial como outro qualquer, né, com presença maciça no Rio Grande do Sul, né, com algumas agências em Santa Catarina e 13 agências, 13, 14 agências, né, no resto do Brasil. Então, é um banco regional, né, com forte presença no Rio Grande do Sul, né, e é um banco comercial. Embora ele esteja dando lucro, né, na realidade, o que importa para os indivíduos, para os seus proprietários do governo, é o pagamento de dividendos. Então, se o banco hoje, ele fosse vendido, né, e vendido com as suas ações ordinárias, na realidade, que aquelas que dão direito a voto, seria um ótimo negócio para o Estado, porque com a venda do Banrisul, né, e o poder de compra, o valor dessas vendas seria muito maior do que simplesmente vender as ações ordinárias, como é que estão, preferenciais, como estão sendo colocadas agora. Então, digamos, a perda, né, de controle, a venda do Banrisul, seria um ótimo negócio, porque se ele fosse vendido isso, que é o valor que é estimado, essas ações preferenciais e ordinárias, estaria em torno de 5,5 bilhões de reais. Se nós colocássemos isso em uma taxa de juros de 7%, renderia um valor de 300 e poucos milhões, de 358 milhões de reais. Esse valor é muito mais que o Banrisul paga em termos de dividendos. Então, do ponto de vista, assim, pragmático, na realidade, não que com um debate ideológico, mas como um negócio, vale muito mais a pena vender, se desfazer do banco, pegar esses recursos da venda ou aplicar e abater a nossa dívida. Fora isso, né, a própria venda do Banrisul falistaria em muito a possibilidade de renegociação da nossa dívida, que é algo que estrangula o governo gaúcho hoje para permitir investimento. Então, digamos, eu não vejo, assim, as razões do ponto de vista econômico, por exemplo, que justifique um banco estatal, né, governo, porque ele não atende nenhuma função propriamente econômica de reduzir falhas de mercado, de fazer políticas anticíclicas. Eu não vejo uma função nisso no banco. Então, tem outras razões. Fora isso, ele iria contribuir significativamente para o governo se concentrar naquilo que é importante. deixaria de ter, por exemplo, o banco, né, de uma influência política, na realidade. Ou seja, a alocação dos recursos de uma economia tem que ser pelo mercado, e não uma alocação política dos recursos, ou não a nomeação de pessoas que estejam competentes dentro do banco, e não uma nomeação política. A outra coisa, como que o banco também, ele, a sua direção, ele pode mudar a cada quatro anos, né, por indicações políticas, né, ele perde uma continuidade de investimentos ou de foco que tem. Ou seja, porque cada governo vai nomear a sua diretoria, as suas preferências, o que ele achar que é importante. Mas, como instituição financeira, né, isso se perde tremendamente. E o que a gente vê? Valor de mercado. Então, as razões pelas quais a privatização do Banrisul pode ser feita são várias, né, e eu acho que já deveria ser feita há muito tempo. O ponto importante é mostrar esses números, essas ideias, essas propostas para a população, para que eles se convençam, né, do que realmente, né, não é uma joia da coroa, é uma empresa como outra qualquer, né, que merece ser vendido para que facilite a situação econômica do Rio Grande do Sul, que se encontra bastante prejudicada, né, bastante, eu vou dizer assim, uma situação crítica, né, com relação ao pagamento do funcionalismo, com as possibilidades de investimento em infraestrutura, educação, saúde, segurança, que são o foco fundamental de um governo. Perfeito. Professor Bruno, o professor Jacomo falou, disse aqui que o Banrisul é um banco comercial hoje, como outro qualquer. Então, para o cidadão gaúcho, né, que é, enfim, é o dono do banco, né, é do executivo, o cidadão gaúcho é dono do banco, é um banco estatal, qual a vantagem para o cidadão gaúcho hoje de permanecer dono do Banrisul? Acho que a primeira vantagem é a gente parar de falar em vantagem e desvantagem. Acho que a primeira é que essa racionalidade supostamente neutra e técnica, isso é pura doutrina ideológica. Então, falar que é ideológico discutir razão de Estado e é só um negócio, isso é ideologia pura. Pura, estanque, isso é doutrina. Doutrina no pior sentido, que ela sequer é materializada. Então, por exemplo, o cidadão quer ter uma agência bancária por município? O banco privado vai ter escala para botar a agência por município? Não vai. Já está explicado. A situação da diretoria, trocar ou não trocar, a situação de ter ou não ter cargo de confiança, a gente está naturalizando que um órgão de Estado, ou que uma empresa de companhia mista, que, aliás, a última abertura de ações do Ministério Público está em cima, que foi muito esquisito. Sim. Foi muito esquisito? Espera aí, eu te ouvi. Não, sim, concordo contigo. Muita paciência. Então, o que acontece? Por que isso acontece? Por quê? Existe uma visão de dilapidar o patrimônio coletivo, colocá-lo em escala de mercado e rentabilizar. Porque eu não vou discutir a função ou não de um banco como o Banrisul, que tem presença em quase todos os municípios do Estado, poderia estar, sim, direcionado para a política anticíclica, poderia estar, sim, direcionado para voltar o crédito a micro e pequenos negócios. Até onde eu sei, sempre foi o pagador de última instância, essa oligarquia gaúcha. É um suicídio de classe que esse pessoal faz, porque, em última análise, eles batem na porta de Bratini e são recebidos. Quero ver bater na porta de um banco internacional a ser recebido, para ter um crédito diferenciado. Até onde eu sei, a capacidade instalada do Rio Grande do Sul industrial foi feita por um acordo de Estado, por políticas de governo, incluindo a empresa líder no setor de metalurgia, a partir de 1967. Então, as informações públicas, mas qual é o problema de fundo? O problema de fundo é o seguinte, sendo um ente privado, a cidadania está resumida a uma condição de consumo. Sendo banco privado, não vai ter nenhum tipo de interesse de estar em municípios onde não tem escala. Municípios de dois, três, quatro mil habitantes. Sendo banco privado, vai entrar na jogatina normal, de trabalhar com uma alavancagem enorme, de ficar emprestando a um juros de agiota. Basta ver as regras dos bancos privados que operam no Brasil, que eles operam em países matriz. Basta acompanhar, a comparar o banco líder do Estado espanhol, por exemplo, quanto cobra aqui e quanto cobra lá. Então, sendo banco privado, internacional, vai enviar lucro para fora. E, mais importante, vai ficar longe da pressão social. Vai ficar longe de estar subordinado a um projeto que é decidido nas urnas, maliparcamente é democrático, que implica um destino para o Estado, que é um dos poucos instrumentos de política econômica que restou nesse país para um governo estadual. E também opera como uma forma de ter algum tipo de política autônoma, de desenvolvimento regional, porque senão vai financiar como? Vamos supor que os coreanos funcionassem. A quem os coreanos iam recorrer? A um banco internacional? A os dois maiores bancos do Brasil? Esse é o dado. Se a ciudania gaúcha quer ter, pelo menos, condição de pressionar um governo eleito para que atenda seus interesses diretos, o banco permanece público. Se a lavagem cerebral for tanta que o cidadão se vê apenas como consumidor, embora não tenha sequer acesso mais a crédito, já não consuma mais quase nada, e o Estado está aberto da falência, muito em função da depressão econômica, achar, for convencido de sua lavagem cerebral, o banco vai ser privatizado no plebiscito. A não ser que a próxima legislatura comente um crime, faça uma emenda constitucional, e, mais uma vez, aline patrimônio público. Está bem? Vou dar um exemplo para fechar. Está quanto a gasolina na fronteira? Passa de 5,30, que eu saiba. Cadê a refinaria que tinha na metade sul? Está produzindo? Não está. Por quê? Porque tem escala? Não tem. E aí? Só para dar esse tipo de exemplo de fundo. Se a gente for aplicar, eu já encerro com isso, toda essa suposta racionalidade de homos econômicos, a gente vai fazer um crime eleitoral o tempo inteiro, que vai estar subordinando o interesse do cidadão a pensar como se fosse um consumidor de shopping center. Isso é uma fantasia. Perigosa. Professor Berg, essa questão aí da presença do banco, né, nos municípios do interior, muitas pessoas que defendem que a privatização do banco sustentam de quê? Enfim, as agências daqui a pouco, elas não vão ser mais tão necessárias em função do avanço tecnológico, enfim, da presença do banco na mídia digital, enfim. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação a esse respeito, contrapondo aqui o que o professor falou. É, eu acho assim, eu acho que o negócio bancário, ele não nasceu no Brasil. Ele nasceu há algumas centenas de anos e o Brasil não inventou o negócio do banco. e nós temos hoje uma revolução tecnológica que já está movimentando, já está modificando drasticamente a forma como os negócios jurídicos são elaborados. E eu vejo que talvez o maior problema hoje do ponto de vista de você ter o controle do Estado em qualquer qualquer negócio que opere no mercado é um problema clássico de agente principal. Ou seja, você não tem o controle das atividades daquelas pessoas, você tem pessoas nomeadas politicamente para exercer aqueles cargos e acho que isso explica muito a situação. Se existisse algum argumento mais contundente para justificar a privatização generalizada de todas essas empresas estatais, todas elas sem nenhuma exceção, talvez poderia se discutir em algum elemento mais específico seria o que nós estamos observando hoje na delação do Antônio Palocci. Nós estamos vendo aí um prejuízo gigantesco, monstruoso, sem precedentes na história do país e, quizás, do mundo. E todo esse prejuízo, toda essa roubalheira, toda essa corrupção foi montada em cima de quem? Em cima de estatais. ela foi montada em cima de empresas onde a governança ela não tem nenhum controle e toda essa situação que hoje é montada, que você tem hoje a descoberto dentro desses, especialmente dessa última delação do Antônio Palocci, ela demonstra que tudo aquilo que é feito hoje por uma entidade estatal ou controlada pelo Estado, ela pode ser feita eventualmente por qualquer atividade, por qualquer outra empresa privada. Eu entendo da seguinte forma, você pode criar através de legislação, o governo tem a mão para isso, ou seja, existe capacidade para fazer isso, para você criar incentivos para que agentes financeiros possam eventualmente atuar em determinadas áreas, onde eventualmente não existe um interesse específico para que aquela atividade privada possa se estabelecer lá. então, não seria o caso de agora a gente pegar especificamente qual seria essa solução, mas evidentemente não existe nenhuma novidade nisso, porque o sistema bancário, por exemplo, no mundo inteiro, toda vez que você tem concentração, toda vez que você tem elementos de concentração, você tem cada vez mais problemas exercidos em torno de oferecimento de financiamento e principalmente que eu acho que é o problema mais grave, o problema de governança. Então, se eu fosse nesse momento reduzir o problema àquilo que realmente interessa para o público, é verificar que hoje no estado que o Rio Grande do Sul se encontra, a presença do Banrisul hoje é totalmente inútil do ponto de vista prático. Ele poderia ser tranquilamente, poderia ser privatizado, poderia ser criado incentivos para outros, outras atividades financeiras para absorver essas atividades que hoje não seriam praticadas eventualmente pelo Banrisul com uma economia drástica para o pagador de impostos gaúcho. Então, eu acho que nesse aspecto uma das coisas que está modificando drasticamente a situação não só no Brasil mas no mundo inteiro é justamente a tecnologia e acho que a tecnologia certamente poderia entrar pesadamente nessa situação para resolver esses problemas de falhas de mercado. Professora Glaucia Deixa eu falar sobre esse mesmo assunto aí, dessas mesmas perguntas pode ser? Pode ser, pode ser. Não, eu ia mais ou menos redirecionar porque a senhora contrapou um pouquinho essa questão. Isso, contrapou bastante porque veja bem como é que funciona essa coisa. Estamos discutindo um banco público suas vantagens ou não e a impressão que você tem é que as pessoas algumas pessoas os nossos dois oponentes ali eles têm uma ideia de que o problema é o público em geral. Tu percebe? Então assim, o problema não é nem ter um banco público é ter o público uma instância pública a nomeação por exemplo é uma atitude de alguém que está na gestão de um governo federal ou estadual no caso aqui do Rio Grande do Sul e este poder de colocar diretores ali isso virou um crime. E aí você diz assim ah, temos aqui um caso de corrupção absurdo testemunhado aqui pelo Palocci recentemente e tal. Você veja o maior caso de corrupção do mundo é a crise de 2008 nos Estados Unidos da América onde os bancos privados que falsamente algumas pessoas desentendidas dizem que não, a culpa toda lá também era de dois bancos públicos que davam crédito habitacional para pobre não os dois bancos públicos que davam crédito habitacional para pobre e que efetivamente isso estava acontecendo mas na prática o que acontecia com aqueles créditos dados para pobre com para casa virava lá uma hipoteca isso entrava em um outro banco como um ativo de um outro banco esse outro banco empacotava esses créditos mais duvidosos de recebimento duvidoso num outro papel e vendia de novo e assim ia por isso que você teve uma queda em dominó que quando aconteceu o problema quase que você destrói todo o sistema financeiro americano isso custou trilhões de dólares então isto é um caso de corrupção privada absurda e o que que acontece o setor público entra entra comprando todos esses papéis podres e efetivamente colocando milhões de dólares na economia que é o que está tirando os Estados Unidos da crise agora então para que você precisa ter um banco público se é que o Banrisul não está neste momento agindo de forma anticíclica se não está dando crédito para as pequenas empresas deveria eu fico pensando na falta do banco público o Sartori não teria nem como fazer esse jeitinho aí de botar os trabalhadores a se financiar com o banco dado que ele está atrasando salário imagina a importância do banco público para você se virar nas péssimas condições econômicas que você está tendo no momento eu já trabalhei no governo do estado com orgulho no governo Olívio Dutra aqui no Rio Grande do Sul e um dos programas que eu assistia acontecer que eu ajudei a parir dentro do Banrisul era um programa de crédito assistido o que é um programa de crédito assistido? junto com o fornecimento do dinheiro vinha toda uma assistência na realização de projetos nas áreas que você olha a gente está fazendo toda uma política de fortalecimento de arranjos produtivos ok? se aquelas empresas daquela região tiverem um certo aporte imagina o que não vai acontecer qual é o país do mundo que não tem banco público hoje para poder financiar seu desenvolvimento? Estados Unidos Alemanha Inglaterra os Estados Unidos estão com muito problema para financiar seu desenvolvimento os Estados Unidos hoje tem crédito mundial eles tem o que a gente chama de dívida de déficit gêmeos porque o mundo inteiro financia os Estados Unidos por quê? porque eles tem o dólar o mundo inteiro funciona nos Estados Unidos não apenas o público lá como o público de todas as partes a China que compra os títulos americanos e ajuda a financiar o desenvolvimento nos Estados Unidos tem os maiores bancos do mundo hoje que são bancos estatais pesados veja bem o que eu concordo com o companheiro ali a concentração pode ser prejudicial pode sim e aliás é absurdamente prejudicial no setor privado onde os bancos são muitíssimamente concentrados então você veja o que tem de diferente então se você tem um grandão público é mais legal de que você ter um grandão surgido da fusão de vários bancos privados melhor porque no caso do público eu voto no governador o governador vai fazer a política daquele banco e o que acontece quando o Santander se une com sei lá com o Itaú ou com o Unibanco Santander é o único que o estrangeiro que ficou aqui coisa que os liberais diziam não quando a gente abrir para concorrência internacional vai ter muito mais concorrência aqui dentro o que aconteceu os privados nacionais se uniram e ficaram grandões o que acontece o problema não é ser grande o problema é não ter controle nós temos que ter bancos grandes eu defendo isso é interessante que você tenha melhor os grandes nacionais do que grandes internacionais que vêm pra cá a questão é que eu tenho que ter bancos que eu defina a política deles vou te dar um último exemplo o governo federal na época do Lula inventou uma política muito interessante todos os bancos teriam que tirar 2% dos seus depósitos à vista para fazer microcrédito crédito pequenininho para o cara que vende ali sacolé na esquina né chupi chupi não sei aonde enfim para animar esses pequenos negócios né o que que acontecia com bancos privados eles não executavam a política eles achavam mais em conta não correr o risco de emprestar para esses pequenos cujas taxas de influência são recordes porque são baixíssimas porque pobre cuida do seu nome na praça né eles deixavam de fazer isso e deixavam o dinheiro parar lá no Banco Central eles não queriam fazer isso mesmo tendo todo um estímulo para fazer isso é diferente quando você tem um banco estatal você fala não eu quero que o Banco do Brasil faça isso o Banco do Brasil vai fazer isso então é importante que os bancos tenham controle que a sociedade fiscalize que a sociedade dirija os seus recursos você pega a Alemanha por exemplo tá cheio de banco público na Alemanha diferentes não grandões pequenininhos nas regiões porque aí eles são mais sensíveis à política regional por mais que a política financeira da Alemanha seja uma para o conjunto da Europa e aí ela joga com o grandão ela tem o grandão e ela tem também os pequenininhos então é fundamental que a população possa ser ouvida pelo poder econômico o poder econômico no Brasil ele podia pensar sozinho ele podia pensar que quando você inclui mais pessoas mais empresas pequenas empresas ele é beneficiado com isso só que no Brasil a gente tem dificuldade disso faça um cálculo que é como se ah então tá a gente pega vendo pega o dinheiro e aplica se todo mundo pensar isso nesse país todo mundo vai viver de aplicação e aí e a riqueza produtiva entende qual é o problema então é importante que a gente tenha banco público porque o banco público é sensível via eleição e o candidato eleito vai ter que dizer quem é que vai ser o diretor do banco porque aí ele vai dar a política para aquele órgão quiçá eu queria definir também política para os bancos privados queria definir olha o banco privado vai ter que emprestar como agora é a proposta do PT que eu acho muito interessante que os impostos dos bancos sejam mais ou menos conforme ele sirva mais o seu papel um último comentário sobre a tecnologia a tecnologia já hoje está colocando 80% do serviço bancário por conta aqui do celular o que ela não cobre? a pessoa ir lá no banco receber uma assessoria receber uma indicação de como é que eu realizo um projeto como é que eu faço para poder dizer se aquele projeto tem viabilidade naquele momento naquela região eu não sei o que está acontecendo na região inteira o banco sabe ele inclusive dá crédito para mais de um não meu amigo esse tipo de negócio aqui não vai rolar mais quem sabe você faz isso aqui em outro lugar isso não é um aplicativo que vai dar ok então é fundamental sim que a gente tenha um banco público que a gente tenha controle sobre a política pública que incide sobre o desenvolvimento eu posso usar mal o banco público não é tipo o Sartori só usa para poder pagar salário de funcionário ok professor Jaco eu vou passar a palavra para o senhor acho que na volta do intervalo que a gente está quase terminando esse primeiro bloco para fazer o contraponto que a professora Glócia falou o Cruzando as Conversas vai a um breve intervalo nós já voltamos saia daí o Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre a privatização do Banrisul a sua participação no programa essencial envia a sua pergunta ou sua dúvida através do WhatsApp pelo número 998159990 quer ver o seu comentário aparecer aí na tela envia a mensagem pelo Facebook barra rdctvdigital ou pelo Twitter acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas professor Jacomo eu gostaria de pegar um ponto que a professora Glaucia estava conversando no bloco anterior a respeito da questão de como se seria possível o banco privado ocupar esse espaço do banco público em relação a questão das políticas públicas a questão da integração interação com as comunidades e aí também acrescentar entrar já num tema que é a questão das cooperativas que eu acho que poderiam talvez de alguma forma na realidade assim quando a gente tem a gente está falando do sistema bancário do banco mas a gente está falando de um sistema financeiro como um todo então o sistema financeiro o que é que eles dizem ele tem diversos tipos de agentes econômicos que realmente já não tem nenhuma garantia ou outros que estão estabelecidos há mais de 100 120 anos tem diversos tipos de empresas que estão surgindo então o que é que tu precisa? digamos é realmente um sistema financeiro amplo tu precisa o que? de bolsa de valores para financiar determinados tipos de investimento não vai ser o Banrisul que vai financiar a compra da Ambev ou da Guerra é preciso lançar ações eventualmente essas ações aqui no Brasil não tem capital necessário então onde que eles vão buscar dinheiro? vão buscar na bolsa de Nova York lançando as ADRs tu precisa o que? bancos de investimento tu tinha esses bancos aqui tu precisa empresas de venture capital por exemplo o private equity para que? para aquelas empresas qual é o que eu sou o capital? qual é a minha garantia? a garantia é o seu idioma é o meu cérebro essas minhas ideias aqui então tu precisa de diversos tipos de instituições financeiras que possam lidar algumas como a cooperativa de créditos bancos comerciais bancos que atendam lá o microcrédito bancos maiores que vão atender o capital de giro alguns outros tipos de investimento e até a bolsa de valores e alguns desses tu pensa públicos? não, não nenhum público nenhum público não há necessidade de ter um banco na minha visão por que? porque isso não é a função do banco a função do banco que que é pública aí sim que é pública é fazer com que o sistema financeiro funcione o que que é o sistema financeiro funciona? é canalizar as poupanças dos indivíduos que são poupadores para aqueles indivíduos que são investidores como é que tu faz isso? através de regulação do banco central então o banco central é que exerce a função né de não gerar inflação e tornar esse sistema financeiro sólido né através de fiscalização regulamentação que é feita essa casa que aconteceu nos Estados Unidos realmente o que aconteceu? aconteceu sim, é um fato mas o que? foi falhas de regulação que eles já estão corrigindo e já corrigiram numa outra crise lá de 92 então assim existe assim essa função então o banco não pode fazer tudo o que ele quer por quê? porque existe os princípios de Basileia né os bancos não podem fazer tudo o que quer né ou seja, por quê? porque esse banco aqui está sujeito a normas do banco central né esse é um ponto outra questão tem na história recente diversos bancos que foram privatizados ou simplesmente foram liquidados o Banerj o Banco do Estado de Minas Gerais Pernambuco Recife digamos Paraíba e não aconteceu nada a gente não vê que o Estado de Minas Gerais os outros estados quebraram alguma coisa assim não cara, foram privatizados o Banerj o Banerj foram privatizados não tem problema nenhum então esse é esse é um ponto né a questão digamos que a gente está sendo colocado agora assim ó a questão não é questão ideológica é uma questão pragmática ó não queremos privatizar ótimo ok tem custos e benefícios o que que a gente tem agora que eu estou incluindo que tem mais custos que tu vai ter para o Estado do que benefícios é uma questão pragmática ó a questão de um economista simplesmente colocar é a questão isso aqui ó é qual é que são os prós e o contra assim é uma decisão política de privatizar ou não agora nós temos que saber qual é que são os custos que vamos enfrentar essas privatizações essas questões de política também que os bancos vão fazer da microcrédito e assim por diante cara esse assim ó banco o que que ele visa visa o lucro se eu conseguir ter lucro com microcrédito eu vou oferecer crédito no microcrédito né ou seja a questão de um banco é realmente assim obter lucro para os seus acionistas e isso que é feito através de que critério de transparência solidez é isso que a gente quer num banco a gente quer solidez do sistema financeiro o que que está acontecendo com os bancos na hora que eu faço projetos que não dão não dão lucratividade não dão retorno isso torna o banco mais mais sensível a sua quebra reduz a sua sua liquidez ele perde valor de mercado é isso que acontece aí então se nós tomarmos as medidas vão ser colocadas então o que que a gente tem que ter realmente quem vai decidir aonde o que eu vou alocar não é um burocrata num banco na realidade é o público né é os investimentos que vão surgir aonde que estão surgindo esses investimentos estão surgindo em qualquer lugar as oportunidades né que estão ocorrendo vão ser colocadas então o banco vai colocar essas questões que eles tem que ter que garantias ele tem que ser sólido ele tem que ter retorno para os acionistas ou seja são essas questões aqui ó que não é questões ideológicas é uma questão técnica pragmática que a gente vai colocar agora queremos privatizar claro que existe existe balanço existe ativo passivo e patrimônio livre existe retorno sobre o capital por exemplo os bancos os bancos emprestam com menos cuidado quando o ciclo está em alta então não é o público que demanda tem época todo mundo em casa já deve ter recebido um telefonema do seu gerente entendeu te oferecendo uma linha que você não está nem precisando então não é assim que funciona não é o mercado demanda aí o banco vai lá e oferta mas é assim no Brasil por exemplo os bancos ganham dinheiro com juros dívida pública se você não intervir eles continuam ganhando dinheiro só assim eles não vão fazer crédito para ninguém não vão gastar para ninguém mas da onde por que a taxa de juros é alta todos os banqueiros aqui por que? porque tem um cara que demanda muito, muito, muito recursos chama governo porque está endividado ou seja dívida pública então quem é que toma empréstimo? é o governo na medida que o governo toma empréstimo para colocar o que acontece? sobra menos recursos para o setor privado não tem recurso dado o banco multiplica recursos tu sabe disso? não, não multiplica ele vai colocar aqui então assim na medida que tu tem dificuldade de exercer contratos de fazer cumprir contratos na medida que tu tem um governo gastador que se endivida e toma recursos junto ao público vai sobrar menos recursos ou seja por que a taxa de juros é alta? porque os banqueiros brasileiros são os mais perversos ou os mais inteligentes? não são mais astutos capturaram o estado tu pega a linha ou seja tu quer dizer o PT nos últimos 12 anos foi que capturado? não, não o Banco Central o Banco Central? não, o Banco Central o Banco Central quando é que o PT fez o Banco Central? não, peraí, peraí peraí, peraí peraí, peraí não, peraí primeiro tipo assim com todo respeito o Banco Central é outro é uma instituição técnica meu Deus o que que é? técnica? exatamente ele segue normas internacionais de solidez do sistema bancário o Banco Central brasileiro? sim os oito conselheiros do Copom são todos técnicos? porque cinco ou seis passam do mercado financeiro do mercado capital mas essa é a composição que está na lei está na lei entregar o Banco Central o mercado especulativo mas que mercado especulativo? basta ver a composição basta ver a linha dos presidentes do Banco Central quais não eram ou não se toraram banqueiros ao assumir o Banco Central basta ver a composição do Copom mas isso é exatamente tu vai colocar o presidente do Banco Central alguém que não tem experiência é nomeado essa nomeação ela passa pelo Congresso não, ela passa pelo Senado deixa eu dizer ela passa pelo Senado exato pelo Congresso não, amigo ela passa pelo Senado até a última eleição o Senado aceitava a contribuição privada mesmo o Banrisul todas essas questões ela tem que ser aprovada porque a pessoa tem que ter conhecimento aprovada onde? na Assembleia na Assembleia de Acionistas você acabou de falar não, não na Assembleia na Assembleia Legislativa a pessoa que é nomeada diretor do Banco do Sul sim você acabou de falar que era um cara de confiança que é uma jogada com a maioria os jogadores jogam com a maioria você falou que seria um pecado original agora deixa eu dizer não, eu não falei pecado original eu não conheço o conceito eu não falei a indicação política eu não falei em pecado original você não falou em indicação política como um erro isso não seria um pecado original original sim não, mas eu não falei ah, mas eu não falei mas eu entendi o conceito não precisa falar de um conceito desculpa só pra quem tu tá inferindo coisas que eu não falei então pra ti tudo bem é que tu falou que a presidência era uma nomeação indicada politicamente isso era um problema então agora você tá dizendo que não que é técnico não não, não falei isso eu falei que tá dizendo que é o seguinte que essas nomeações elas seguem regras que devem ser colocadas pelo Banco Central ou seja, não é qualquer um essa nomeação ela é técnica e o Banco Central opera como fundamentadora da economia tu tem certeza disso não entendi o que tu falou desculpa o Banco Central opera pra criar uma economia que circule a melhor renda dos brasileiros o que ele tem é solidez essa é uma função do Banco Central é ou seja colocar as cuidar da inflação e seja que o sistema financeiro funcione seja sólido que a autoridade monetária do brasileiro que não gere corridas aos bancos isso é em qualquer lugar do mundo não é em qualquer lugar do mundo é assim como não tu tá equivocado tu tá retornamente equivocado não, não eu explico o equivo rapidinho dá segundo eu queria só que o professor Berger também desse o pitaco dele depois o professor Bruno conclui eu vou entender uma coisa olha só eu vou dar exemplo é que as vezes os colegas eles fantasiam uma relação separada não, não tô fantasiando não, não me diz aí sabe o que é a gente pode manter o debate num certo nível eu não tô fantasiando eu tô colocando coisas hipotéticamente eles separam o Estado de alto nível de decisório econômico essa é uma hipótese no meu entendimento que ela é uma hipótese puramente abstrata pronto a Tuca Lê na fala ela é puramente abstrata tá então por exemplo essa crise de regulação que o colega falou de 92 Estados Unidos ela foi operada a partir de um bode expiatório Charles Kitten tá bem e eles fecharam mais de 2 mil caixas de caderneta de poupança mais de 2 mil e tinha um grupo de 5 senadores chamado Kitten 5 um deles era de uma quem que correu a presidente isso a gente vai chamar de captura do poder do Estado pelo agente econômico isso não é nenhuma fábula nenhuma confabulação tá então o poder que o agente econômico tem de criar uma relação vamos ao termo assimétrica de estabelecer uma barreira política institucional é capturar órgãos de Estado para o seu próprio interesse e imantá-los com a técnica é gigantesco vou dar dois exemplos tá e aí eu passo a palavra pega o caso da Espanha tá Espanha tinha 3 grandes bancos Banesto BBVA e Santander Santander pegou Banesto ficaram 2 você vai na Espanha você vê aonde tem as caixas de caderneta de poupança a carga de aorra das províncias e aonde não tem aquelas que foram capturadas estão depreciadas estão pauperizadas mas peraí a outra situação que é muito concreta vamos lá falha de regulação vou dar uma falha de regulação quem é que assumiu a escritaria do tesouro no auge da crise ou da bolha ou do ataque especulativo ou do tesouro americano o maior especulador Harry Ponce a regra favorece quanto esse cara embolsou limpo, limpinho zero e não tem de imposto 520 milhões de reais de dólares o que ele garantiu dois chequezinhos pré-datados o meio da campanha 700 bi durante a campanha Obama vs. McCain e um outro depois se isso não é captura do poder do estado não sei o que é você me fala todo banqueiro dos Estados Unidos que é pego com ato de corrupção HSBC agência Nova York cartão de losetas lavando para as etas e sinaloas o que eles fazem é um acordinho de compliance paga 7% da multa do total do rombo que eles deixaram e fica ali conceito básico tem que ser político grande massa para quebrar grande massa para a empresa isso daí é uma relação assimétrica porque sinceramente se a economia não está servida à sociedade ela está fazendo o que? o agente econômico está sugando a sociedade então é muito melhor ou muito menos pior você ter uma capacidade de pressão da sociedade da cidadania sobre o agente econômico do que só ficar recebendo esse é o meu problema e a outra que não tem nenhuma capacidade de planejamento nenhuma você vai me dizer que vai colocar projetos de reconversão pega o caso de Tucumã tá Tucumã agora então tá vamos futebolizar Grêmio versus Tucumã Tucumã agora a vocação de Tucumã agrícola, açucareira tudo quebrado vai ter banco de fomento que vai entrar em Tucumã? não o que eles fazem? liquidação de terras investidores internacionais que usam as terras tucumanas nível de pobreza da província mais 60% cadê o banco de fomento? não tem não tem escala professor Berger o senhor ficou fora dessa só completar essa questão da captura ela é conhecida por um grande economista neoclássico o George Stigl foi prêmio Nobel de Economia ele falava desde a década de 60 na realidade quando tem estado é que tem possibilidade de captura é justamente isso não, não, não ele falava assim as agências são capturadas por os indivíduos que tem o interesse isso aí já é bastante conhecido pelos indivíduos? não, isso aí depois eu volto nessa parte isso eu estou comentando esse que é o ponto indivíduo? uma empresa complexa é um indivíduo? não, não eu não falei as empresas são capturas as empresas capturam essas agências reguladoras é isso aí que eu estou comentando o que tu está colocando assim não tem nenhuma novidade isso aí é ciência política a nova economia política fala disso aí tranquilamente então não há novidade nisso o ponto é que na realidade o que a gente quer que os recursos sejam alocados pelo mercado e não por influência política ok, depois eu volto nisso eu acho assim uma das coisas que eu normalmente eu gosto de apreciar quando a gente está falando desse assunto é não tentar isolar a questão do sistema financeiro da realidade econômica do país e e aí desculpe uma das coisas que a gente percebe é o seguinte hoje para qualquer empresário qualquer empresário e eu digo isso como como uma pessoa que está no mercado conhece muita gente que atua no mercado nós temos hoje no Brasil um dos ambientes de negócios mais tóxicos que existe no mundo ou seja se você pegar qualquer tipo de ranqueamento internacional e tentar colocar como que você produz riqueza dentro de uma sociedade complexa como é o caso da sociedade brasileira não é uma sociedade puramente agrícola é uma sociedade tecnológica é uma sociedade que desenvolve todo tipo de riqueza e todo tipo de atividade econômica se você hoje for ao mercado e tentar construir riqueza no Brasil é estupidamente difícil recentemente até eu tive oportunidade de conversar com isso faz algum pouco tempo isso nós tivemos uma tomando café dentro de uma cafeteria estava junto com uma outra pessoa e a gente observou que os valores que eles estavam cobrando dentro daquele negócio porque tudo desce a um nível micro ao nível microcósmico você tem que olhar o que está acontecendo ali que é o cara que está gerando riqueza e ali a gente por uma simples inspeção visual a gente percebeu que o negócio dele não estava indo bem primeiro porque ele estava cobrando um valor muito baixo pelo serviço que ele estava cobrando e imediatamente eu identifiquei eu estava conversando com a pessoa eu disse para ele ele tem dois estrangulamentos aqui que estão acabando com ele primeiro o trabalhista e segundo é o tributário foi uma apreciação sem falar com o dono do negócio aí eu fui pagar minha conta e quando nós fomos pagar a conta casualmente o dono negócio estava ali nós perguntamos para ele como é que estava a situação ele disse olha nós estamos quebrando e as duas eu não tenho eu não tenho como não tenho como repactuar as minhas dívidas tributárias porque os tributos estão me comendo pela perna não tenho vendas o meu custo de transação meus créditos são praticamente irrecuperáveis que é uma outra situação que nós enfrentamos no Brasil nós temos uma justiça ruim do ponto de vista de recuperação de crédito e no final das contas nós temos uma situação onde a parte trabalhista ele não poderia se refinanciar ele não tinha como sustentar aquilo ali então tanto aqui nenhum agente financeiro inclusive o Banrisul na época ele falou isso para nós ele quis oferecer um empréstimo para ele para ele pagar o décimo terceiro porque não tinha a dívida era monstruosa não tinha como parcelar aquilo ali então no final das contas nós vemos o seguinte hoje e aí toda toda a situação do sistema financeiro ela reflete ela reflete essa situação porque você tem situações completamente diferentes micro micro pequena média e grande empresa você tem que ter todas ou seja o ambiente ele comporta todas e você tem que ter solução para todas as situações a gente não existe não existe sistema financeiro perfeito pela simples razão que não existe pessoa humana perfeita então se não existe pessoa humana perfeita você vai ter imperfeições em todos os lugares você vai resolver problemas em todas as situações e aí ocorre a seguinte situação esse o ambiente hoje de realização de negócios no Brasil você não consegue desenvolver negócios porque você tem um ambiente institucional extremamente ruim e do qual o sistema financeiro acaba fazendo parte eu me lembro quando eu fui fazer meu doutorado fora do Brasil eu tive uma situação muito parecida onde eu enfrentei os chamados custos de transação onde eu pude observar justamente como que você cria uma sociedade tóxica do ponto de vista das relações negociais e de uma sociedade não tóxica para eu alugar um apartamento fora do Brasil eu precisava apenas mandar um e-mail para a pessoa fazer um depósito imediato que eu automaticamente quando eu cheguei nos Estados Unidos já recebia a minha chave e já fui morar no meu apartamento aqui você não consegue imaginar que você vai por exemplo entrar numa imobiliária e você vai conseguir alugar um imóvel dadas essas mesmas condições porque o ambiente institucional brasileiro especialmente a questão do cumprimento de contratos e aí esse é um ponto no caso do Brasil é um ponto gravíssimo você não consegue recuperar crédito é uma coisa extremamente difícil então você joga você joga para cima todos os custos e isso aí reflete no preço do dinheiro o preço do dinheiro ele reflete esse tipo de coisa então se você não tem uma série de variáveis que você tem que trabalhar simultaneamente você não consegue reduzir o preço do dinheiro você não consegue dar gás para as pessoas trabalharem no Brasil hoje isso acontece até do ponto de vista privado privado que eu digo é o investidor privado é muito mais interessante ele aplicar em um papel do governo muito mais interessante do que ele aplicar em uma atividade produtiva muito mais interessante então por quê? porque o risco no Brasil ele não compensa essa que é a realidade ou seja se você criar uma empresa hoje aqui no Brasil e eu tenho vários exemplos trabalhando com várias pessoas que trabalham na atividade privada especialmente risco de tecnologia o Brasil é um país absolutamente tóxico para fazer esse tipo de coisa a ponto de você ter incerteza até para recebimento de mercadorias de fora do Brasil para poder montar produtos aqui aqui dentro e vender dentro do mercado interno então na verdade eu entendo assim que a questão do sistema financeiro e dessa situação ela está dentro de um escopo de legislação institucional brasileiro que é extremamente nocivo a geração de negócio e riqueza então se não for concomitantemente atacado todos esses problemas simultaneamente não adianta simplesmente dizer por exemplo que a privatização vai resolver todos os problemas não, olha é apenas um dos componentes que tem que ser resolvidos e eu acho que isso é apenas um deles que a gente pode começar a trabalhar professora Glaucia a senhora tinha um comentário sim, eu queria falar quando o Giacomo estava falando porque olha que interessante eu acho que se a gente admitisse que entre a coisa pública e a coisa privada na verdade você tem um outro poder que não é tão visível a gente entrava mais em alguns acordos aqui porque é o seguinte o Giacomo estava dizendo eu tenho que ter uma série de instituições diferentes para papéis diferentes concordo inteiramente concordo inteiramente eu acho que o grande problema inclusive não apenas no Brasil como em vários países é quando um banco só começa a confundir todas as suas funções de banco de investimento de segurador de aplicação em títulos e aí você transforma esse conglomerado em alguma coisa suficientemente potente inclusive para poder se fazer presente nas campanhas eleitorais enfim capturar o Estado então o que a gente entende? a gente entende que existe um tipo de poder que nasce no mercado mas que não nasce no mercado sozinho também porque mercado Estado eu vivo dizendo são duas instituições irmãs nasceram juntas eu lembro de um texto do Fernando Henrique Cardoso que eu gostava já houve uma época que eu gostei do Fernando Henrique e o Fernando Henrique ele dizia o seguinte mercado Estado ao longo da história tem épocas que o mercado é o agente mais democratizante e o Estado é um órgão ali nocivo ele é antiprogressista né você vai pegar lá o início do capitalismo onde o Estado ainda era capturado por uma nobreza decadente né os valores liberais tinham um papel revolucionário eles efetivamente estavam tirando o poder da mão de uma meia dúzia que usava o Estado para se beneficiar né e você tinha uma outra coisa nascendo ali muito bem essa outra coisa que nasceu lá pelas tantas vai ocupar o Estado e vai fazer o Estado desenvolver uma série de políticas para ela do ponto de vista do desenvolvimento da produção de riqueza no capitalismo é interessante porque de alguma maneira o Estado não pode beneficiar demasiadamente alguém eu vivo dizendo para os meus alunos que nos Estados Unidos quem mais pega no pé do Bill Gates agora nem é mais o Bill Gates o herói número um né mas quem mais pegava no pé do Bill Gates era o Estado americano né porque afinal de contas se você permite que a Microsoft vire a toda poderosa e induza todo mundo a usar o seu software o seu equipamento você acaba dando um super poder para essa empresa e não permite que outras Microsofts surjam né então ok então se a gente entende não só nos Estados Unidos como na própria Europa exato então se você entende né as leis antitrust que durante uma época faziam todo um sucesso se você entende que existe um agente né que nasce dessa confluência de gestão Estado e mercado do conjunto da economia se você entende que esse tipo de agente ele pode ficar tão poderoso e ele pode ficar ali se revezando em quem é que vai ser presidente do Banco Central quem vai ser o número um de tal órgão né se você entende que é isso que é perigoso o que a gente conclui aqui que você ter a sociedade fiscalizando né não apenas fiscalizando um banco público como um banco privado né como o mercado de ações né eu não posso deixar o mercado de ações fazer as coisas do jeito dele né por exemplo o Brasil recentemente também teve uma coisa absurdamente nociva né que foi o sujeito que estava na presidência da Petrobras ele diz que vai sair num horário de pregão isso é crime né ele só não foi penalizado porque a justiça brasileira nos últimos tempos tem dois pesos e duas medidas absurdamente estarecidos pra todo mundo entender né mas então se a gente entendesse que sim a sociedade tem que fiscalizar e tem que fiscalizar governo exatamente porque frequentemente ele é capturado pelo setor privado e tem que fiscalizar setor privado que também faz coisas nocivas e absurdas as pessoas se esquecem do escândalo da Leibor esquecem de outros tipos de corrupção imagina o que a Volkswagen fez então isso existe no mundo inteiro eu não acho que o Brasil é o espaço mais nocivo aliás se fosse ele não estava recebendo essa quantidade de recurso que está entrando aqui por sinal esses dias né então não é bem assim a gente tem que ter controle social não se quer votar em alguém significa ter o controle social dada essa dinâmica toda da magnitude do poder financeiro dito isso então tal então o que seria legal do ponto de vista de banco de crédito a gente ter N tipos de instituição instituição em N escalas na escala pequenininha importante que eu tenha vocês vejam que o Banco Central brasileiro nos últimos anos ele reconheceu uma coisa muito interessante ele reconheceu que ter o que antes ele chamava de moedas paralelas depois ele começou a chamar de moedas complementares era uma boa o que é a moeda complementar? é a moeda social que a comunidade cria no lugar onde banco não vai é tamanha a problemática de que não vai parar um banco ali que a comunidade tem que se virar o que é importante? o que o dinheiro faz? quando o dinheiro está presente é como se ele viabilizasse uma linguagem o que significa isso? a linguagem é gente nós temos capacidade de trabalho aqui a nossa sociedade tem capacidade de trabalho só que quem é que vai me acionar? quando você já tem uma economia de mercado funcionando se ninguém me acionar se ninguém falar Glaucia produza que você produziu eu compro olha está aqui um sinal olha está aqui o fato de que esse produto que você faz o mercado reconhece que ele é interessante ele tem um preço se você fizer você vai conseguir vender se não circula dinheiro essa economia estagna morre para então é importante ter instituições ao nível municipal a iniciativa privada sozinha vai fazer isso? não fundamentalmente pelos motivos inclusive que você estava reconhecendo saca Jax é esse Jax é essa a dinâmica da coisa aí o problema porque que no Brasil você tem os recursos inclusive os recursos dos bancos que eles inclusive multiplicam a partir dos depósitos que a gente deixa lá como é que você tem esse recurso voltando para o governo nessa ciranda da dívida pública ah é porque o governo precisa muito que ele está gastando muito não é bem assim o governo está gastando muito com a renovação permanente de uma dívida que custa muito caro esse é o problema aí frequentemente os economistas vão discutir mas quem é que é o ovo quem é a galinha desse negócio mas se todo mundo reconhece que epa mas pera lá porque se a economia estiver andando bem você troca dívida pública por dívida privada que não é o fim do mundo é muito interessante o termo dívida eu estou lendo um livro aconselho para todo mundo em casa chama-se 5 mil anos de dívida a história da dívida não é coisa de séculos não coisa de milênios e é fascinante porque tem toda uma ideia que eu cada vez mais estou tentando passar essa coisa para as pessoas dever não é pecado dever é meio que um compromisso que você faz e ao fazer esse compromisso você aciona o trabalho acontece que exatamente pela importância da dívida é verdade que ela não pode ser um turbilhão ela não pode crescer de maneira exponencial tem que ter todo um cuidado com essa dívida exatamente porque ela significa um compromisso mas então para isso a gente tem que reconhecer que a sociedade tem que conhecer as várias alternativas concordam todas as que você falou seria muito interessante que o Brasil tivesse um mercado de ações mais dinâmico seria muito interessante que pequenos poupadores pudessem entrar seria interessante que aquelas coisas inclusive que a gente diz que são diretas e que não são tesouro direto é direto mas não é tão direto porque passa por meia dúzia de dealers ali que controlam então quanto mais democrático mais participação da sociedade a participação social ela está por trás tanto do Estado quanto do mercado votar não garante participação social comprar também não garante participação social o mercado não resolve nada sozinho o Estado não resolve nada sozinho ok cruzando as conversas vai ao intervalo professor depois eu passo para o senhor nós já voltamos não sai daí potencial máquinas de café tem em sua empresa o evento verdadeiro café expresso ou caputino oferecemos locações a partir de um dia com diversos modelos de máquinas automáticas italianas à sua disposição para sua máquina própria oferecemos toda a linha de insumos e também manutenção solicite uma visita ou orçamento um bom café é essencial e aí Tchau, tchau. E tal comprar o seu colchão novinho e recebê-lo no mesmo dia? É possível isso, Bruna? Com certeza, Júlia. Aqui na Colchão e Companhia nós temos os melhores preços da cidade e as melhores marcas também. Gente, realmente as melhores marcas do mercado aqui vale a pena mesmo. Isso aí. E o melhor de tudo, são 34 anos de tradição no mercado, as melhores marcas e sempre tem promoção especial. Com certeza. Box Baú da Sono Design na medida casal padrão, 1.299 a vista. Muito bom para otimizar o seu espaço, ter noites mais confortáveis. E vamos dar um presente para o nosso cliente? Sim, dois travesseiros de brinde. Qual o endereço? Protásio Alves 2115, Protásio Alves 3916. Telefone 3332 2776. Vem para Colchão e Companhia. Fica a dica. Fica a dica para você que procura qualidade de vida e para isso tem que dormir bem, tem que ter um bom colchão que você encontra aqui na Colchão e Companhia, né Bruna? Isso mesmo, Júlia. As melhores marcas do mercado, nacionais e americanas. São 34 anos de história, entrega própria, duas lojas e preços super especiais para você. Box Baú da marca Sono Design com acabamento impecável, na medida Queen fica só 1.999 a vista. E esse colchão maravilhoso, extremamente confortável. Molas em sacadas da Kinkoio, só 10 vezes de 210. Dois endereços. Protásio Alves 2115, Protásio Alves 3916. Telefone 3332 2776. Colchão e Companhia. Tô me preparando aqui pra pegar o helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico, um atri-taxi aéreo. Mas que bárbaro, né? Este vai ser um sucesso. Olha que coisa bem linda, rapaz. O Lago Negro, os pedalinhos, que privilégio. A gente aqui de cima, com atri-taxi aéreo, poder ver isso aqui tudo, Júlia, de cima. Mas que bárbaro, né? Baita passeio, Júlia. Procurei uma pneumologista e na consulta com ela, ela me falou, olha, Lélia, a única coisa que pode te salvar é um transplante de pulmão. Ela tinha se preparado muito pro transplante. Então aquilo a gente percebia que realmente ia dar certo. E hoje, passados esses anos todos, ela tem a função pulmonar do seu melhor momento. E é uma festa, é a comemoração da vida. Cruzando as Conversas Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre a privatização do Banrisul. Sua participação é importante, mande a sua dúvida, a sua pergunta através do WhatsApp, pelo número 99815-9990. Seu comentário pode aparecer na tela. Mande mensagem através do Facebook, barra RDC TV Digital, ou pelo Twitter, com a hashtag Cruzando as Conversas. E o nosso Cruzando as Conversas está quase virando uma confluência de conversas. Professor, pelo menos alguma coisa parece que está mais ou menos entrando em sintonia. Professor Diácono, o senhor queria comentar alguma coisa, fazer um contraponto aqui. Um ponto, digamos assim, que é importante realmente, para uma economia se desenvolver, é um sistema financeiro sólido. Um sistema financeiro que possa alavancar esse crescimento. Então, eu concordo com a Glaucia que assim, tu tem que ter, para aquelas grandes empresas que estão estabelecidas no mercado, que é onde se reduziu o grau de ACMT de informação, elas vão pedir, vão buscar recursos aonde? Em Bolsa de Valores. Para as empresas que ainda desejam fazer projetos, né? Tu vai ter bancos comerciais, como o próprio Banrisul, outros bancos privados, qualquer. Tu tem que ter outros bancos, eventualmente, para um mercado segmentado. Tipo, mercado habitacional. Nós tínhamos o antigo BNH, agora Caixa Econômica Federal. Tu tem outro segmento. Eventualmente, bancos agrícolas, né? Eventualmente, que coloquem isso aqui. Ou bancos de investimento, que nesse... Porque esses investimentos necessitam um prazo de maturação de 10, 15, 20 anos, né? Para colocar. E, ao mesmo tempo, tu tem bancos, né? Ou tu tem instituições, como a Venture Capital, a gente chama Angel Capital, que são aquelas empresas, né? Como estava comentando o outro colega aqui, para a pessoa colocar, comprar uma batedeira, uma máquina de lavar-louça, uma máquina de costura, para fazer pequenos investimentos ou outros investimentos tecnológicos, né? Que o banco, realmente, o Banrisul, ó, né? Você não concorda aqui? Jamais daria dinheiro para o Max Zuckerberg ou para o Bill Gates, nasquelas que começaram. Porque não é a função deles. De onde que eles tiraram recursos? A ideia de Venture Capital. Então, tu tem que ter um sistema financeiro sólido, desenvolvido, com várias instituições que permita captar a poupança que está dispersa na economia e canalizá-la para onde que houver maior retorno em termos econômicos, né? Seja na Bolsa de Valores, seja nos bancos comerciais, seja nos pequenos e micro empreendimentos e assim por diante. Esse é um ponto fundamental. Mas voltando, digamos assim, ao caso do que o Marcelo colocou, realmente, assim, o que a gente precisa? É instituições para o mercado. A gente comentou, assim, no caso da Petrobras, por que que a gente estava comentando, assim, ó, que a Bolsa de Valores no Brasil é menos desenvolvida, né? É do que a Bolsa lá dos Estados Unidos, na Inglaterra, de outros países. Que os brasileiros gostam, não gostam de aplicar em Bolsa de Valores, não. É porque, realmente, assim, ó, o sistema de governança corporativa que a gente tem de transparência não é tão bom. Ou seja, a executabilidade de garantias não é tão boa como que é nesses países. E isso se reflete o quê? Em Bolsa de Valores pouco desenvolvida, em pouco crescimento das empresas, né? Ou seja, o país não cresce, não investe, né? Por causa dessas questões que se traduzem nisso. Então, o sistema financeiro, saudável. Mas, voltando especificamente ao caso do Banrisul, né? Eu vejo, assim, como uma questão pragmática, realmente, que deve ser colocada como uma decisão, assim, política, olha, os gaúchos, né? Enfim, não desejam financiar ou privatizar o Banrisul. Ok, mas qual é o custo disso? O custo que a gente tem hoje, dentro do quadro institucional, o que que é? É uma dificuldade em refinanciar a nossa dívida junto ao governo federal. Esse é um ponto. O outro ponto, né? Que nós estamos pagando uma taxa de juros mais elevada, porque poderíamos abater esses recursos. Ok, o banco, o Banrisul dá lucro? Sim, dá lucro, ótimo. Então, melhor, ele vai estar mais valorizado para ganhar a sua venda. O outro ponto, né? Como que vai ser essa venda? Concordo com o colega, assim, ó. Essa venda de ações preferenciais e ordinárias, o que que tem que ser feita? Vender só as ações, eu acho também que é um bom negócio. O que tu vai ganhar muito mais, tu ceder o controle, não deter o governo do Estado e deixar para a iniciativa privada ou um outro banco, né? Seja nacional ou estrangeiro, que vá tomar conta. Dificilmente eu acho que seria um banco estrangeiro, porque o Banrisul, ele tem um caráter regional, concentrado no Rio Grande do Sul, como eu falei, 25, 26 agências em Santa Catarina, mais 13 em um todo do Brasil. Então, o interesse seria provavelmente de algum outro banco privado aqui que teria interesse e não um banco estrangeiro. Dificilmente eu acredito nisso. Então, se a gente tem que colocar o outro ponto, bom, vamos privatizar. Ok, como que a gente faz isso? Aí a questão assim, como que foram feitas as privatizações em vários outros países? Ela foi uma dispersão do capital, né? Então, assim, ninguém tinha na Inglaterra uma dispersão via bolsa de valores. Como que foi feita a privatização aqui? Via fundos de pensão, porque nosso mercado capital não era suficientemente desenvolvido. Então, tu pode democratizar. O Banrisul pode ser meu, pode ser dos gaúchos, se eu comprar ações do Banrisul. E vai ser meu, mas por enquanto não é meu. Não tem nenhum interesse, não tem nenhuma ação do Banrisul. Então, não é meu. Enfim, o outro ponto, bom, se for privatizado, o que a gente faz com essa arrecadação? Paga dívida, cria algum fundo para lidar com os problemas do Estado com fundos de aposentadoria, abate dívida. Então, as questões realmente de privatização não é uma só, é bastante complexa que deve ser colocado. Vamos dizer, qual é a forma de leilão? Bom, só hoje em dia, nós estudamos lá em economia leilão, a forma de leiloar já é uma coisa muito complexa. Não é para amadores, não é que a gente vê isso, leilão de pré-sal, como que a gente faz. Então, digamos, é uma questão que deve ser, não é uma questão ideológica, é uma opção que se tem, uma opção política. Privatizar é uma opção, não privatizar é outra. Agora, essas duas opções, elas têm custos e benefícios. E isso tem que ser colocado para o público gaúcho, para quem vai decidir. Ou seja, colocar as informações. O colega decide, olha, essa decisão, vamos continuar, ok. Essas são os benefícios que são maiores que os custos. Eu acho, fazendo as contas, ou vendo a experiência empírica que tem em diversos países, que os benefícios seriam maiores que os custos e não haveria razões econômicas para colocar, ok. Isso que é o debate. E a gente vai colocar. Mas assim, não é questão ideológica, é uma questão de pragmatismo de política. A política é uma, é privatizar. A outra, não privatizar. A outra, a terceira, vamos privatizar, mas vamos esperar um melhor momento para a economia se recuperar, o banco tem mais valor. São opções que a gente vai fazer. Ó, vamos, 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 por partes, vamos ver assim. Eu ainda vejo dois tipos de ideais e quando tem tipo ideal, a gente está numa dimensão ideológica do debate, são paradigmas distintos que a gente trabalha. Se o colega colocou, os dois colegas, né, que a gente precisa de um arranjo institucional para o mercado, eu entendo que a gente precisa de um arranjo institucional para o danir, que compense a assimetria de poder que tem na sociedade. Para isso tem instituição pública. E não para reforçar e concentrar e aumentar o poder dos poderosos e diminuir o poder de quem não tem poder. Tem um poder, um simulacro de poder que é a cada dois ou quatro anos ir lá e digitar um número na urna e depois, ó. Depois já era. Se a gente for pensar, assim, eu sei que é muito chato eu ficar desconstruindo a tua empiria, mas se a gente for pensar em termos práticos, eu quando fui estudar, quando estudo com a Glócia, uma pós-doutora da Economia Política, eu não vou estudar caso de fraude, eu só vejo Estados Unidos. Então, por exemplo, ah, cadê a Auditoria Contábil, por exemplo, na Petrobras? Cadê a Auditoria Contábil na Arrow, aquela empresa de energia? Perfeito. Então, mas as três maiores empresas do mundo de contabilidade, só um pouquinho, eu já vi, estavam na fraude em 2008. O que elas fizeram? Fizeram um arranjo de autorregulação com a Iosco, que seria uma entidade mundial de contabilidade. Ah, os bancos são regulados por Basileia. O que eles fazem quando não estão no acordo de Basileia? Olha que nome bonito, Shadow Banking. Eles seguem nas suas operações bancárias para lá dos acordos de Basileia, falam que são operações fantasmas. E todas elas estão contratualizadas, está tudo garantizado. Está tudo amarradinho ali. Tá? Ou seja, a instituição bancária, ela tende a estar sob controle da cidadania, se tem escala. Porque ela pode derrubar uma sociedade inteira. Sim. Inteira. Onde é que eu quero chegar? Qual é o problema de fundo? Vamos aqui para o caso do Banrisul. Posso fazer uma pergunta para você? Pode, de vontade. O que é exatamente controle de cidadania? O que é controle do mercado? É o controle de ações? Por exemplo, aconteceu com a Ambev, que o Cade falou para não fazer a fusão, fez a fusão e depois o Cade, ah tá, desse um pós-fato, vou deixar. Aí virou a Ambev e hoje o controlador da Ambev tem 12 mil empresas offshore. 12 mil. É isso? Controle de cidadania, por exemplo, no Conselho Monetário Nacional você tem representação da sociedade. Você não concorda que isso é uma questão de legislação equivocada? Não, isso é uma questão de relação de governo. Só um minuto. Se você passa uma legislação, porque eu vejo assim, eu vejo que é muita discussão abstrata nesse sentido. Não estou sendo abstrato, não. Não, 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 me permita. Me permita, me permita, tá? É que você falou que eu ia fazer uma pergunta. Porque é assim, ó. Eu faço a pergunta, eu respondo e passo a palavra. Tá bom, então termina. Isso aí tu fica à vontade, tá? Ó, é mais fácil. Então, tentando pensar assim, qual é o maior defensor do interesse do banco? Na minha modesta opinião. O interesse, desculpa. O interesse da preeminacente do banco público. Como você falou aqui, são seus trabalhadores sindicalizados. Então, temos um problema. Temos um problema de indicação do cargo de comissão de um governo que foi ali democraticamente. Bem, é um problema legítimo, mas tudo bem. Eu também acho errado ter uma farra de CC em instituição estatal e de economia mista. A real disso. Por que que não se elege os empregados de carreira do banco? Se elege por mandato. E faz uma comissão de controle externo. Como, por exemplo, representação dos pequenos agricultores. Porque o banco não é dos funcionários. Ele é dos acionistas. Então, de novo, o banco é da cidadania. Não, é dos acionistas. Ele é público. Não, é dos acionistas. Eu encerro com isso. Os colegas entendem que o controle da sociedade é, deveria ser feito com instituições pró-mercado e o mercado vai ser meio que regulado em relação de consumo e de controle de acionistas. A gente entende que a economia está a serviço da sociedade, a serviço das maiorias e deve-se fomentar para circular riqueza e gerar bem-estar para as pessoas. E para isso tem que ter controle político sobre ela. Acho que esse é o plano de fundo aqui. Deixa eu só completar, Marcelo. O que a gente faz na regulação? Tu tem dois... Talvez tu tenha como dizer o seguinte. Uma regulação que é pró-business, a outra que é pró-market. O que eu defendo é uma regulação pró-mercado. Que o mercado venha a funcionar. E não que favoreça a empresa XYZ. Então, muitas coisas dos Estados Unidos, que a Glaucia estava comentando, que eu estou comentando, vão favorecer empresas. Não, é pró-business. Isso é errado. Por isso que tu tem instituições que possam controlar isso. A minha visão é visão pró-market. Eu quero que o mercado funcione. Não me interessa a empresa XYZ. Eu não quero favorecer XYZ. O setor XYZ. Quem vai dizer o que é importante para o investidor não é o burocrata A lá ou B. Quem vai dizer é o mercado. Qual é o tipo de roupa que a Glaucia quer usar? Ah, esse sapato, essa calça, o Jacomo é assim, o Marcelo é assim, você de camiseta. Cada um vai escolher o que é mais colocado para você. Você vai comprar camisa branca, eu vou comprar camisa de estrada, o Marcelo... É, mas tem coisas que não são escolhas individuais, esse é o problema. Mas eu vou esperar a minha vez aí. Tá, mas só nessa... Então, o ponto que eu coloco, eu quero é políticas, é pró-market, não pró-business. O que eu entendo é o seguinte, de novo, eu não consigo ver a questão do sistema financeiro como uma questão isolada, ser resolvida isoladamente. Essa é a minha divergência em relação ao que você está falando, né? A gente concorda com a sistêmica. Por quê? Por que ela é sistêmica? Porque você, por exemplo, você tem uma captura e também isso é um problema mundial, não é só brasileiro. Captura. Você tem grandes conglomerados, sim, isso existe. Porque onde você tem cartelização, você vai ter pequenos grupos de poder que podem e vão e fazem isso, né? No mundo inteiro, não é só no Brasil. O problema é que para você resolver isso, e é uma coisa que não é resolvida em praticamente nenhum lugar do mundo, só que no Brasil você tem o adicional de que você tem o player do Estado dentro do sistema. Por isso que eu fiz a pergunta da questão do que é a cidadania. Porque eu entendo que cidadania é você ter legislação que funcione, certo? O que é a legislação que funcione? A legislação que foi votada no Congresso Nacional e que diz o seguinte... RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui.